Trocou de posição? Foi, Honey? Tá igual a música da Ariana? Oh, Deus, meu Cugu, o que foi? O que foi? Oh, Deus, o que foi, filha? Fale, hein, menino, o que foi? Oh, Deus está querendo carinho. Oh, ele está querendo... Oh, você não vai dar carinho, não? Você é muito falso. Você vai entrar, é verdade? Você não vai me dar carinho? Você é muito falso, Cugu, muito falso. Venha, Cugu, venha, vamos. Oh, Deus, isso, vá, baby. Oh, isso é... It's ok, baby. Não, 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 I'm crazy. Yes. Karma is my boyfriend. Karma is the car. Karma is the breeze on the hell of the weekend. Karma is relaxed and thought. I can't believe it, I can't believe it. É, já, Honey, estava, Cugu. Oh, Deus, ele cheirando o cheiro. Oh, Honey, ele cheirando o teu cheiro. Bora falar um pouquinho da Band, gente, porque tem renovação à vista. Segundo o Fravinho Rico, eita, o Fravinho está demais nesses tempos aqui no canal, viu? A Katia Fonseca já acertou a sua renovação com um contrato com a Band, onde ela comanda o Melhor da Tarde por mais dois anos, ou seja, ela vai renovar por mais dois anos. Até 2025? Ela é esperta, né? Porque em 2025 ela sai da Band e vai para a Globo substituir a Ana. Ô, fã, oi, você acha que ela vai ser a substituta da Ana? Eu acho que é a, de todos os nomes do mercado, eu só vejo duas pessoas com potencial. Dentro da Globo, a Maria Beltrão, e fora da Globo, a Katia. Ponto. Tem a Regina Volpato também, mas a Regina Volpato eu acho que, por enquanto, né, já que ela está focando no SBT, eu acho que não vai, mas seria um terceiro nome interessante, tipo, o Globo daqui uns anos no futuro ir lá e, ó, pegar, né? O que vocês acham, gente? Vocês acham que ela está certa de renovar? Acho, acho que está certa, sim. Acho que ela está certa de renovar. Se ela renovar de fato, gente, o Melhor da Tarde vai ficar no ar, né, até mais ou menos 2025, né, certeza que fica. Depois a gente já não sabe. Então vai comemorar, ele estreou em 2018, não, ele estreou na verdade em 2018, né? Vai, vai comemorar em 2015, sete anos, sete anos no ar. É raro, né, gente, a gente ver um programa na Band nessa faixa da Tarde durar tanto tempo, porque eu me lembro que naquela época que o programa estreou, não tinha muita coisa que durava ali, né? Eles botavam desenhos, séries, caça níqueis, né? Ou então vinham com algum programa, mas não durava muito tempo. Eu me lembro que teve um programa de perguntas e respostas do André Vasco, que não durou muito tempo. Acho que o povo nem se lembra disso. Enfim, que bom que ela conseguiu, né, a gente pega, tá vendo? Quando você tem um bom produto, espero que o mesmo aconteça com a Avopato nesse PT. Quando você tem um bom produto, você sabe conversar com o telespectador, com os anunciantes, com o mercado, você consegue, claro, com muita paciência, porque não é algo que acontece de uma hora pra outra, né? A televisão tem que ter paciência, mas você consegue, com o tempo, acostumar o telespectador a te assistir. Eu amo o programa da Cátia, eu não assisto todo dia, mas é um programa muito gostoso de se assistir. Ela tem uma doçura pra fazer o programa, ela é muito sensata. Eu gosto muito, infelizmente eu não assisto todo, mas quando eu posso, eu assisto um pedacinho ou outro. O que eu gosto de assistir mesmo do início ao fim é o A Tarde é Sua. O A Tarde é Sua eu gosto. Você, assiste o que nessa faixa da tarde aí, gente? Assiste sessão da tarde, balanços, dez levantamentos. Tu não pensou nem responder até a tarde, porque eu sei que tu assiste que eu vejo tuas grades. Mas me responde aí que é mais um comentário aqui no vídeo, vai dar um engajamento. Kátia, Sônia, tô focalizando, né? O que mais? O que mais passa aí? Cultura, streaming, TV Pago, o que você assiste? Se você não assiste nada, você tá trabalhando, tá estudando, faz o que? Me conte aqui, né? É que eu quero saber a sua vida um pouquinho, que eu gosto de saber a vida dos outros. E é isso, meus amores. Um beijão e até semana que vem com mais uma rapidinha. Essa semana eu gravei toda de noite, não sei se vocês perceberam. Percebeu sim, que eu sei que vocês são atentos. É difícil se movimentar com sessão breves. Tchau, gente! Oh, meu Deus, isso é o quê? Gugu? Olha pra cá. Tchau, gente. Tchau, gente.